Bom galera, estamos aqui com mais um vídeo sensacional pra vocês que acabamos de pegar o Vegeta 5 estrelas aqui no banner especial onde pega o Gohan e o Vegeta Pra tá evoluindo aí pro 6 estrelas, é um personagem 5 estrelas, você precisa de 22 pais do Vegeta, que é o pai dele mesmo E a gente vai tá indo aqui no modo treinamento ali pra ver qual que é o poder do Vegeta, se ele tá bem roubado, como que ele tá, se ele vai tá roubado ou não Se vai ser um personagem que vai atacar aero, se vai ter ativa ou alguma coisa, mas eu creio que na evolução 5 ele não vai ter nada, alguma coisa lá na evolução 6 ou algo do tipo, né Cheguei até a sair aqui pra fora, né, vamos entrar aqui então no Infinity, é, a formação, né, que é o modo de treinamento e vamos ver como que o Vegeta se sai, né Bom galera, e aqui ó, né, o Vegeta custa mil pra entrar, é um personagem que já é aero, que já dá pra ver do começo, é um personagem aero, né Dando de início, 4.400, né, com a Fire Orb, elemento terra, já atacando o ar, né, pra dar um up nele, ele custa 50k, ele já vai aumentar 10k Parece que ele vem a mesma coisa com o Akainu, né, aquele personagem que acabou de fazer o showcase pra vocês, né Ó, pra dar o segundo upgrade nele, 75 mil, personagem já bem carinho pra ser 5 estrelas, né, ó Deu mais um up nele, foi pra 42 mil, 40 de range, 6 segundos por ataque, vamos dar mais um up nele, ele vai aumentar 50 mil dinamite custando 100k de gold Aí, ó, foi pra 97 mil, 40 de range, 6 segundos por ataque, agora custa 250 mil pra dar mais um up nele Deu mais um up nele, ele foi pra 180 mil, 40 de range, 6 segundos por ataque, né, ó É um personagem que agora vai ter, né, um... Não sei se vai mudar o ataque ou como que vai ser Vamos ligar aqui e vamos colocar os personagens ali, já tá ligado Vamos ver como que ele sai aqui, né, no poder dele, como que é Não tá vendo, vamos ver esse daqui Lá, vai entrar na range Vamos ver, nós demos... Ele tem 6 upgrades, nós demos 4 upgrades, entendeu, agora? Lá, vai entrar na range Vamos lá Hum... Foi, parece que ele não usou, não, usou, lá Parece que ele soltou um poder ali, não sei como que é, parece uma rajada de energia, ó Ele usa o dedinho Vamos dar um up nele aqui agora, ele vai aumentar 100k de damage e vai ter um poder diferenciado, ó Mudou agora, ó, encode Vamos ver agora como que vai ser o poder dele Boa Ah, ele solta o Kamehameha, ó que bacana Gostei, hein Vamos dar um... Vamos dar uma metadinha aqui na vida aqui dos personagens Vamos colocar mais uns pra mim E vamos ver aí como que ele bate Ó, você viu que aumentou, parece que ele mandou um Kamehameha ali, pelo que eu vi Foi um Kamehameha, né Vamos dar Speed 2, que pra ir mais rápido um pouco A hora que chegar aqui nós tira pra gente ver certinho o... Efeito do ataque dele, né Ó lá, ó É isso mesmo, galera, ó Ele usa um Kamehameha, ó Ó que top, mano Gostei, ficou bacana, ó Ah, bem trabalhado, hein Bem trabalhado o Vegeta, né Vegeta é 5 estrelas, que vai dar pra estar valendo por 6 E vai ser o 7 Que é o Vegeta no Super Saiyan 4, né Vamos dar mais um upgrade, né Agora ele foi pra 450 mil 80 de range atacando no Auei em Kone, né É... 100 segundos por ataque Então ele tá atacando rápido É um personagem elemento planta, né Então ele tem vantagem contra o fogo, se eu não me engano Elemento planta, né, galera Então é isso aí, né O vídeo vai ficando por aqui, né, galera Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Deixa o seu comentário Não for inscrito no canal, se inscreve aí Ativa as notificações Que vai ter mais conteúdo pra vocês O Dolby vai gastar todos os Stardust Pra tá pegando um personagem E trazendo conteúdo pra vocês E ver como que ele se sai, beleza Tamo junto Vamo embora É nóis Fui